Música Mas Gustavo, voltando aqui, ó Oi, tia Oi Gustavo Oi, de novo Oi Gustavo, mas não tem nenhum grupo que passe das três horas O grupo é no horário... Oi, tia Calma aí, turma Desliga só o microfone pra tia falar aqui com o Gustavo Explicar, porque até pode ser uma explicação pra todos vocês também, tá? Oi, tia, de novo Oi, o grupo, Gustavo, ele funciona assim, ó Ele é de uma às três Horário normal de aula, não passa das três horas, tá? E cada grupo tem meia hora de aula, meia hora de revisão, tá bom? Tia Diga É porque a minha preocupação que eu achei que ia ter aula até as três, né? E depois fazer a dinâmica com o grupo entre eles E depois das três eu tô saindo Mas aí tá ok, independente do grupo, era só mesmo a minha preocupação, era só a questão do horário Não, não se preocupe, é só até as três, tá? Tá bom então Tia Diga Tia Sabe por quê? Saiu? É porque a internet caiu Ih, não, não se preocupe, William Internets Oi, tia, de novo Oi, Henrique, vamos lá Geografia, estou buscando o meu, ó Tia, a aula acabou? Que aula acabou? Quando a gente, quando Saiu aqui, a gente tá na terceira aula É não É a terceira aula, sim Nós estamos Ah, eu pensei que fosse a internet Não, não, não Vamos lá buscar, gente Qual que nós vamos fazer agora? Adivinha? Geografia 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 Vamos que vamos Nós paramos Nós paramos Na questão Seis Agora nós vamos fazer Na sete Sete Vamos que vamos Minha turminha Elegante Vai dar tempo da gente fazer Finalizar esse bloquinho Hoje também Turmó Porque aí a gente fica mais tranquilo Tá bom? Vamos lá Continuando aqui Olha aqui Vou lá colocar na questão Que nós paramos Ó Aqui, ó Vamos fazer a sete Deixa eu ver quem eu vou Quem eu vou chamar Para participar dessa questão sete Tia, eu lembro que é grupo Tia, todos os alunos que Vocês são Na No bloco Você vai chamar Aqui também? Não, não Vamos chamar outro Tá? Paulo, liga seu microfone Tá ligado, tia Então vamos lá Eu vou chamar o Paulo E a Maria Elisa Os dois para ligarem o microfone E participar aqui com a tia Vamos lá então Paulo Paulo, pinte o semáforo Dos motoristas Com as cores correspondentes Primeiro, Paulo O pare É de que cor? Vermelho Então vocês vão pintar de Vermelho Eu só tô fazendo isso aqui Mas vocês pintem bonitinho aí Tá? Maria Elisa Você concorda que é vermelho? Pare Concordo Então Combinado E o atenção Maria Elisa Atenção é de que cor? Laranja Laranja Verde Maria Elisa Maria Elisa O siga é verde? Sim Pintem de verde Ok Tudo pintadinho Agora eu vou chamar outro grupinho Para me responder o oito Senhor Sorriso e Samuel Vamos lá? Os dois Observe os meios de transporte e responda o que se pede Vamos lá? Vamos lá? Vamos ver o que que tá pedindo aqui? Calma aí Eu vou só apagar aqui a minha Questão número oito Vamos lá Observe os meios de transporte e responda o que se pede Carlos Vamos ver o que se pede na letra A, Carlos? Vamos lá Escreva qual é o meio de transporte que você e sua família usa Qual é o meio de transporte? Carlos, é pessoal essa aqui Turma Vocês podem colocar Tá Hã? Tá O Carlos disse que é carro Pode colocar ônibus Pode colocar bicicleta Pode colocar moto É o meio de transporte que sua família usa É pessoal Eu nem vou colocar a resposta aqui, tá, Carlos? Por ser pessoal Eu vou deixar assim, tá? Você vai colocar somente o meio de transporte que sua família usa Letra B Samuel, agora você Vamos lá Observando os meios de transporte acima Classifique corretamente cada um Primeiro Samuel Samuel Um meio de transporte Calma aí, deixa eu só organizar um meio de transporte aéreo Que esteja lá no quadro Helicóptero Hã? Helicóptero Helicóptero Carlos, o helicóptero é um meio de transporte aéreo? Lá do quadro, daqueles que estão lá no quadro Sim Ele não anda na tela? Não Anda no ar Tem certeza? Ele não anda na tela? Vamos lá O primeiro Ele não anda na tela? Eu assisto em duas Calma aí, turma Não consigo Posso apagar aqui Vou apagar e colocar o vermelhinho Porque ficou muito Calma aí Minha borrachinha não está querendo apagar, turma Não acredito Minha borrachinha não quer apagar, turma Aí, ó A palavrinha helicóptero, minha borrachinha não quer apagar Vem Vinha, você colocou errado Você colocou helicóptero É por isso mesmo, aqui, ó A borrachinha não quer apagar Vamos lá, turma Desconsidera A minha internet está oscilando E a minha borrachinha não quer apagar o nome helicóptero Vocês vão desconsiderar esse nome E vamos escrever o nome embaixo aqui, correto, ó Ok? Vamos lá Tá caindo de sono Quem é que tá caindo de sono? Eu Você colocou errado no O Hã? Você colocou errado no O, no CO Não, pois é Aqui, ó Esse nome de cima está errado Desconsidera ele A minha borrachinha não tá apagando Aí, ó Já tô falando o segundo Eu colocou assento Mas tem assento Helicóptero Ô, meu Deus Minha borrachinha não apaga Turma Considera o vermelho, tá? Não considera esse preto em cima, tá bom? Agora, qual que é o próximo? Qual que é o próximo aéreo? Qual que é o próximo aéreo? Tia, continua Tia, não tem Hã? Não tem Ah, agora pá Só tem o helicóptero Só tem o helicóptero? Aham Tem certeza, Samuel? É só o helicóptero? E agora E agora o marítimo Marítimo É o barco E o Naviúte Tem certeza Samuel Então vamos lá Espera aí É o barco E o Navio Tá certinho? Vocês dois têm certeza? Sim Eu tenho Certinho Estou acreditando em vocês E agora o terrestre O terrestre, Samuel Me fala um Moto Calma aí Vamos devagar Tem muitos Moto Próximo Próximo Carlos Eu tinha Isso Ônibus Ônibus tem um chapéuzinho Eu vou Moto Você disse Ônibus Tem mais algum, Samuel? Dois Tem Qual? O carro Hã? O carro Tem o carro Lá no nosso desenho? Tem Tem o carro Vamos colocar aqui Na frente da moto Tem mais algum, Carlos? Ô tia Mas só tem Três quadradinhos Eu posso Fazer A bicicleta Na frente Do carro? Pode Tranquilo Então tem A bicicleta Né? Aham Aí tem mais nenhum Tia Fez todos Bicicleta Tem certeza Que só temos Esses quatro? Sim O ônibus A bicicleta O carro E a Moto Fechou Fechou Não fechou? Tia 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 Pode dar mais opções do transporte aéreo e marítimo? Não Porque tem que ser de acordo com os transportes acima daqueles desenhos Observando os meios de transportes acima do quadradinho, tá? Lógico que os aéreos e os marítimos, igual você tá falando aí, tem muito mais Mas é porque tá pedindo acima Tá pedindo desse Igual você falou aí, você já entendeu, né? Desse quadradinho aqui, ó Tá? Só desse, ó Não pode ser de outros que não estejam aí, tá bom? Tá bom? Tá bom? Letícia, te achei, você ainda não foi nenhuma vez O dia também não Ligue seu microfone O dia não foi nenhuma vez Você, então vamos lá, você e o Gustavo, vamos lá Circule os meios de comunicação que você e sua família também é pessoal, turma Não tem uma resposta pra todos, não Cada um vai me responder Gustavo, desses aqui, quais são? Me fale um Um meio Me fale um meio desses que sua família usa O telefone O telefone O celular ou o telefone fixo? O celular Então vamos lá, o celular Letícia Agora você me fale outro que a sua família usa TV Sua família gosta de assistir televisão Um bom filme, um bom programa Gustavo, agora me fale mais um que a sua família use Computador Computador Vamos aqui Agora Letícia, me fale outro que a sua família usa Minha família não usa mais nenhum, mas se for meu avô ele usa rádio Meu avô também Então vamos circular o rádio Minha avó também Turma, calma aí, é só o Gustavo e a Letícia, esperem Gustavo Gustavo, tem mais algum que a sua família use? Livro Minha mãe usa Livro Letícia, tem mais algum que a sua família use? Seu pai e sua mãe lê um jornal? Telefone fixo Isso, telefone fixo Agora turma, eu vou parar por aqui Porque senão a gente acaba circulando todos Mas vocês vão circular os que a sua família usam Tá? É pessoal Cada um vai circular o que a sua mãe, seu pai Vocês usam em casa como um meio de comunicação Não se esqueça disso É pessoal, tá? Aqui estava dando apenas os exemplos Do Gustavo e da Letícia Mas vocês vão colocar os exemplos de vocês Ai tia, minha mãe usa Minha mãe manda carta ainda Circula a carta Tá bom? Vamos lá turminha O que é que nós vamos fazer aqui? Preste atenção Bloquinho de atividades de português pronto Bloquinho de atividades de ciência pronto E bloquinho de atividade de Geografia Geografia Ô tia Tá, pergunta para ela Não de eu ver essa história Que é isso que eu vi Ô tia Esse meio de comunicação aqui Tem que pintar também? Tem que pintar sim Os que você circular Eu prefiro que pintem, turma Por quê? Era igual eu falava lá na sala de aula Tia Calma aí, Valentina Só um pouquinho Por quê? Turma Lá na sala de aula Eu sempre falei com vocês Que atividades do caderno E atividades do livro Quando tinham figuras Eu sempre pedi para serem pintadas As avaliações de vocês Simulado Essas atividades que a gente está fazendo Tudo em folha E que ainda vão ter muito mais Eu ainda peço vocês que pintem Sabe por quê, turma? Quando eu pego uma tarefa Ou prova ou simulado de alguém Que pintou as gravuras Que pintaram as figuras Dá uma estética mais bonita Fica colorido Fica vivo Tem aluno que cria Que elabora os seus desenhos Quando é pessoal O desenho está lindo Só que não pintou, turma Aí você olha o desenho Está lá Lindo, perfeito Bonito Mas está sem vida Porque não tem pintura Oi, Amanda Vieira Que legal Seja bem-vinda Conseguiu entrar? Conseguiu entrar? Sim Muito bom para você Estou colocando sua presença aqui Que eu ainda não tinha colocado Está bom? Pode Calma aí Diga Quer mais blocos? Adivinha qual que é o bloquinho Que nós não fizemos ainda, Guilherme? História e matemática História e matemática Nós não fizemos Nós fizemos só Português Ciências E geografia Ainda faltam o de História E matemática Ô, tia Ô, tia Dois Ô, tia Eu não sabia Eu pintei tudo Mesmo que eu não circulei O tia, eu também Eu também, tia Eu pintei tudo Eu vou pintar tudo Pode? Não Não Pinta só os que você circulou A Valentina Eu vou considerar Porque ela já entregou Não tem como mais Não tem jeito Mas eu vou considerar O que você circulou, tá? Eu não vou considerar Os pintados A tia Considera O que você circulou Tá? Porque o correto Isso, o correto É o que está circulado Tá bom? Diga, Breno Você levantou a mão Porque eu pintei Ô, tia Diga, Gustavo É aquela lá de ciências Na classe de palavras É pra pintar os quadradinhos Quando achou as palavras? Qual de ciências? Me fala aí qual que é a questão Relembra aí A número sete Aquela dos caças palavras Sim, sim Circulou cada palavra Pinte cada palavrinha De uma cor, tá? Diga Diga Tá chovendo Tá chovendo Diga, Ana Diga, tá chovendo Não, turma Ah, não Turma, turma Ana Beatriz Quer falar Olha a elegância Diga, Ana É, tia Regiane É pra pintar Todos os desenhos Ou é pra pintar A sua página inicial mesmo? Não Você tem que pintar Todos os desenhos Não se esquecendo Do enunciado Porque tem questões Que pede pra pintar Pinte O que está relacionado Ou pinte A quantidade Você tem que prestar atenção No enunciado Porque se você Não, tia Eu tô querendo dizer assim Tipo assim Calma aí Esses desenhos Que ficam Junto com as perguntas Ah, sim Esses aí podem Esses são livres Podem pintar à vontade Tá bom? Eu entendi A sua A sua pergunta Turma Vamos lá então O que que eu vou fazer agora? Momentos, recados, recados Pra vocês Esta semana Vocês viram Que nós não estamos fazendo Nenhuma atividade No caderno E nem no livro De nenhum conteúdo De nenhuma disciplina Por que, tia? Porque essa semana De ontem Segunda-feira Até sexta-feira É semana de correção De material Tá? Quem já levou Eu estou pegando Eu já iniciei As correções Quem não levou Por favor Levar até sexta-feira Avaliações Simulados Bloquinhos de atividades Igual nós vamos Encerrar o nosso Na quinta-feira Quem quiser esperar Pra fazer Todos os bloquinhos Juntar tudo E levar de uma vez Pode também Tá? Porque aí o papai E a mamãe Vai só uma vez Lá na escola E já leva tudo Ao invés de ficar Todo dia Levando um Leva o outro Tá bom? Isso vai de acordo Com cada família A disponibilidade Do pai e da mãe Tá bom? Porque também Eu entendo Que a maioria Dos pais E das mães Praticamente todos Trabalham Tem horários A cumprir Então às vezes Muitas das vezes Não tem como Ficar passando Tanto na escola Tia Eu posso esperar Até quinta-feira Pra poder Tá levando O meu simulado As minhas avaliações Os meus bloquinhos E o meu material Pode turma É igual tô falando Porque aí o papai E a mamãe vai E já deixa tudo De uma vez Tá bom? Eu só quero Que vocês levem Eu não quero Que vocês deixem De levar Só isso Tá? Então vamos lá Turma O que é que nós Vamos fazer? Lembrando Amanhã Bloquinho de atividades De História Matemática 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 Não Amanhã nós vamos fazer Somente um bloquinho Amanhã nós vamos fazer Matemática Quinta-feira História E sexta-feira As nossas atividades De revisão Atividades de revisão Eu vou pedir pra vocês Deixarem sempre Na mesa de vocês A bolsinha A bolsinha Com uma folha em branca Pode ser folha de chamex Ou pode ser folha de cadernos De anos anteriores Ou cadernos mesmo Que vocês não tenham Terminado de usar tudo Deixem Porque eu posso Preparar uma atividade Igual mesmo Nós vamos começar Sexta-feira Com ditado E pra fazer o ditado Eu preciso de folha Então assim Pra chegar sexta-feira Eu pegar e falar assim Peguem uma folha Aí vamos fazer a suposição Que a Valentina Vire e fale assim Tia, mas eu não tenho folha Eu não tô com folha Eu já estou avisando Avisei ontem Estou avisando hoje Deixem folhas Separadas Na mesa de vocês Eu não me importo De ser folha de chamex Eu não me importo De ser folha de caderno De anos anteriores A tia não se importa Eu só quero que vocês Tenham as folhas Tá bom? Ô tia Diga Ô tia Eu posso usar meu caderno de reforço? É que eu não tenho folha Não entendi Carlos Fala de novo Tia Eu posso usar meu caderno de reforço? Fala de novo Carlos É porque tem outros alunos Com microfone ligado A tia Fala Só mais essa vez Eu posso usar meu caderno de reforço? Pode Lá Pode 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 De reforço pode Pode tia Não tem o caderno de reforço Que a gente tem? Pode Só que é o seguinte Carlos Escuta aqui Espera aí Deixa a tia dar um recado Só que vocês vão usar O caderno de reforço Com uma condição Vocês vão usar Como se fosse O caderno de português Tem que fazer O cabeçalho Bonitinho Igual mesmo Vou dar um exemplo Sexta-feira Nós vamos iniciar Com o ditado O que que eu já vou pedir Pra vocês fazerem hoje? Vocês vão pegar O caderno de reforço Todo mundo Todo mundo Que está aqui na aula Vai pegar O caderno de reforço Deixar a margem pronta Cabeçalho pronto E já escrito assim Ditado Fechou? Tejane Minha mãe comprou Um caderno pra mim Que é próprio Pra fazer esse ditado Essas coisas Eu preciso fazer No caderno de reforço Ou no meu caderno mesmo? Eu vou preferir No caderno de reforço Ana Porque aí fica Padronizado Pra todo mundo Tá bom? Tá bom Não se esqueça Não se esqueça Tem que ter o cabeçalho No caderno de reforço Caderno de reforço Cabeçalho Ditado Diga Esses negócios Pra entregar os livros É nessa semana Ou na outra semana? Essa semana É de segunda-feira Que foi ontem Do dia 21 Até o dia 25 Tá? Sexta-feira Diga, Fernando É, tia A senhora vai separar Os horários Vai mandar pros pais Os horários Que as crianças Vão entrar Sexta-feira Já foi sorteado E já está separado Lá com a tia Graziele Mas vai ser de manhã Por causa que de manhã Minha irmã Usa o computador Pra estudar Não Fernando Fernando Vai ser horário normal De uma às três No horário de aula De vocês Não vai ser de manhã Não vai ser antes E não vai ser depois Só que vai ser assim Cada grupo Vai ter Aula de reforço Durante trinta minutos São quatro grupos Trinta mais trinta Sessenta Uma hora Trinta mais trinta Sessenta Mais uma hora Duas aulas de reforço Só que meia hora Para cada grupo Capitou? Entendeste? Agora Finalizando Para finalizar Todos ligando O microfone Colocando Nós temos que cantar Parabéns para o Guilherme Porque senão Vai ter um ataque Do coração Tati Ô tia Mas esse dia É só sexta-feira? Só sexta-feira Que vai ser assim Durante De segunda Vai ser normal Diga Amanda Vamos cantar Parabéns Todo mundo junto? Parabéns Cadê os parabéns Turma? Ninguém vai cantar? Parabéns 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 As palminhas Viva o Guilherme Viva! Eu não sei Colocar o texto não Palminha Letícia Deixa eu te mostrar Calma aí Você espera aí Turma Letícia Você está no computador? Tô Olha Espera aí Turma Desliga só Para te auxiliar Letícia Aqui Turma Oi Letícia Aqui está a telinha Com todos os nossos roxinhos Abaixo dessas telinhas Tem uns ícones Embaixo Não tem? Umas barrinhas? Tem Você pode ver que tem o desenho do microfone O desenho da câmera, não tem? Tem Tem o desenho dos participantes, não tem? O desenho da nuvenzinha do bate-papo, não tem? Aí, não tem umas carinhas escrito assim, reações? Tem Clica nela para a gente ver Você clica e aparece as reações Batendo Isso Batendo palminha, joinha, coraçãozinho Isso, Letícia Letícia Você é fera? Te amo O meu só tem batendo palminha e joinha É porque são diferentes Depende da configuração do computador Aqui O da tia só tem também O da tia tem alguns que vocês têm E que eu não tenho O meu tem palminhas Joinha Coraçãozinho A carinha Uou E o confetezinho Mas tem alguns Tinha também Tem Tem que atualizar o zoom Para ter esse negocinho É, porque na verdade Vai do programa do computador Isso mesmo Quando a gente baixa o zoom Vocês, às vezes Podem ter íncones Que eu não tenho E eu posso ter alguns Que vocês não têm Varia muito Vamos lá Ver o que vocês têm Vamos lá Quem tem palminhas Põe palminhas A tia vê Vamos todos juntos na palminha Só palminha Eu quero ver quem tem palminha Ótimo Parece que quase todo mundo tem É palminha, turma Palminha Agora quem tem o joinha Joinha Isso Agora quem tem o coraçãozinho Isso Quem tem a carinha com Duas lágrimas De risadas Uh 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 Legal Agora quem tem a carinha de espanto Uh Eu acho que vocês têm Todos os que a tia tem E quem tem o confetezinho Tchá, tchá, tchá Hoje é festa 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 Aí, todo mundo tem Tá vendo? Olha que legal, ó O meu só tem a palma E o joinha Não Dá pra ver o confete O seu O seu não tem confetezinho Não, Fernando? Tem um Só tem a palma e o joinha Tanto é que você só parece pra mim Colocando joia e a palma Nem Não, Fernando Não, Samuel Tirando a sua dúvida Antes de finalizar a aula Turma Desligue o microfone Samuel A atividade que o Fernando Me deu a ideia Sobre as estações do ano Eu vou procurar fazer com vocês Um trabalho sobre as estações do ano Quando a gente entrar nos conteúdos De geografia Combinado? Quando a gente for falar Sobre as estações Eu vou pegar um pouquinho Da ideia do Fernando Pra gente poder fazer um Trabalhinho Uma tarefa simples Uma folha avulsa Sobre as quatro estações Combinado? Fechou? Joia Muito obrigada, Samuel Muito obrigada Viu? Aqui Não entendi, hein? Ah não, Henrique Henrique Não gostei Tá? Turma, então vamos lá Olha Quero agradecer de novo A aula com vocês Obrigado pela ajuda Por termos concluído O bloco de geografia Eu fiquei com medo De não dar tempo Da gente não conseguir Porque é muita tarefa O bloquinho de português E matemática Principalmente matemática É o mais puxado Porque matemática Tem muita continha Muito cálculo Então requer muita atenção Não se esqueça Não se esqueça Turma Tá boada Tem que estar sempre estudando Porque senão vocês não vão conseguir Resolver as continhas Tá bom? Quem está com os bloquinhos Nós vamos conferir Para ver se as continhas Estão corretas Olha Um beijo Para vocês Obrigada pela aula E até amanhã Tchau tia Beijo Tia Vale nota o bloquinho de atividade Tchau tia Beijo Tchau tia Beijo Ana Ana Tudo que eu tenho Tudo que eu tenho Fala Ana Sempre fale nota Tchau tia Espera aí Deixa eu falar de novo Não tá dando pra ouvir Tchau tia Espera aí Desliga Tchau tia Ana Tchau tia Tchau tia Tchau tia Tia Vale Tchau tia Tchau tia Tchau tia Tchau tia Tchau tia